De volta com o TVC agora, neste quadro TVC Emprego, onde você, meu amigo ou minha amiga que está desempregada ou está em busca de voltar ao mercado de trabalho, preste muita atenção porque nós vamos falar das ofertas de emprego para esta quarta-feira. E abrindo aí o TVC Emprego, operador de caixa, valor do salário R$ 1.550 mais 10% de participação. Será que é da venda, seu Ricardo? Pois é, está aí, 3508-7109. Você vai ligar, 3508-7109, vai dizer que você ouviu ou assistiu aqui no TVC agora. Falando desta vaga para operador de caixa, vai agendar uma entrevista, vai chegar com seus documentos, com seu currículo lá e concorrer aí a esta vaga operador de caixa. R$ 1.550 é o salário, mais 10%. Tá bom? Boa sorte! A segunda oportunidade de emprego para esta quarta-feira é cozinheira. Tem o salário de R$ 1.976, mais horas extra. Tá bom? Então, se você é cozinheira, tem aí no seu, no sua carteira de trabalho aí, comprovando experiência, boa sorte. 3509-1184. 3509-1184. Mesma coisa. Ligou, disse, ó, vi essa oportunidade de emprego no TVC agora, quero levar meu currículo e agendar aí uma entrevista. 3509-1184. E a terceira oportunidade de emprego para repositor. Área, R$ 2.200. Ó, salário bom, viu, Dona Mária? Repositor, R$ 2.200. Telefone para contar. 999-975-3298. Vou repetir. 999-975-3298. Então, tá aí a oportunidade para você trabalhar como repositor. Essa e outras vagas, você já sabe, está disponível, estará disponível em nosso portal RCN67. Então, daqui a pouco, você vai lá, acessa lá, RCN67, tem essas e outras vagas para o mercado de trabalho.